Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube Antecipadamente peço pra você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal Pra ficar sabendo das coisas do futebol sul-matogrossense Tô aqui pra falar da rodada do final de semana E de dois assuntos, olha, realmente terríveis Primeiro, no pontapé inicial de ontem O presidente da comissão de arbitragem, PC Freitas ou Paulo Cesar Freitas Deu uma declaração dizendo que a arbitragem acertou Na marcação do lance na última quinta-feira entre Portuguesa e Náuticos E você ainda não viu o vídeo, tá disponível no canal da Rádio Futebol na Canela Mas vou mostrar pra você a imagem Dá uma olhada na imagem Frisada no momento do choque E preste atenção Onde está a bola e a perna do jogador da Portuguesa Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião O PC tá por aqui O Paulo Cesar PC, boa tarde, tudo bem? Joia, tranquilo, tá? Um bom trabalho pra vocês E um excelente trabalho pra arbitragem também PC, queria que você falasse rapidamente Teve uma conversa com o Roberto e com o Tiveria depois de quinta? Sim, sim, nós fizemos ali um... Apesar que eles acertaram, né? Mas a... O lance é bem ajustado Mas a gente... É... Pra melhorar esse trabalho em equipe Teve uma demora na decisão mesmo Vocês entendem que o Roberto acertou? Acertou A imagem não é muito boa Mas foi dentro Foi dentro Porém, o trabalho em equipe demorou um pouco Por isso que deu toda aquela confusão Tem que ser mais rápido Mas o Tiveria imediatamente marcou o pênalti, né? A demora que você diz, em que sentido? Na verdade ele marcou fora e o Roberto marcou dentro Aí ele demorou um pouquinho pra olhar pro Roberto e... Você viu, demora um pouco Aí os jogadores já ficam revoltados, tudo, né? Mas a decisão foi certa O procedimento é que demorou um pouco Que imagem vocês utilizaram pra ver que foi dentro da área? Não, a imagem é a única que nós temos, né? Mas a hora que você para a... Congela a câmera e vê que o toque é dentro mesmo, tá? Mas é um lance bem difícil, bem ajustado É lance pra VAR, viu? Quem sabe no futuro a gente tenha o VAR pelo menos na semifinal e final Porque ajuda bem nesses lances Bom jogo, PC Obrigado, obrigado, Tiago Bom trabalho pra vocês Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Eu não sei o que o Paulo César viu Mas o que ele fala aí, cara, é pra demissão Ele não tem condição nenhuma De continuar frente à comissão de arbitragem Nenhuma Ele não conseguiu admitir o erro do árbitro E o pior é dizer que acertou Então ele não pode continuar Não tem condição Depois desta declaração Do Paulo César Freitas Ser presidente da comissão de arbitragem Ele não tem credibilidade nenhuma Nenhuma Nada do que ele diga Dá pra levar a sério É ridículo Olha a imagem É a mesma imagem Eles não tem outra imagem E ele vem dizer que a arbitragem acertou, cara Aí não dá Ô César Você como presidente da federação Não pode permitir isso, cara Não dá Não tem como, cara Não tem como ele continuar no cargo Não tem moral nenhuma Não tem seriedade nenhuma Não tem credibilidade nenhuma Pra orientar ninguém Baseado nessa declaração Dá pra entender Por que o Salmásio faz aquele tipo de súmula Que fez ano passado A culpa é do presidente da comissão de arbitragem Que piorou muito do Manuel pra ele E piorou o nível da arbitragem aqui É incrível, cara A gente tem que ouvir isso Mas incrível mesmo Não sei se vocês perceberem A minha surpresa Quando ele disse que a arbitragem acertou Então Não tem condição O César tem que tomar uma providência Nós tivemos A demissão do Luiz Carlos Cruz Tem um vídeo Que o Luiz Carlos Cruz Explica A sua saída Vamos dar uma olhada no vídeo Boa noite a todos Passando aqui provavelmente pra fazer Uma até breve Que o futebol não se despede Não se dá a Deus Até breve O futebol é muito curto Mas pra agradecer a cada um Que de uma forma ou de outra Colaboraram com esse projeto E entenderam o que nós fizemos Sou surpreendido hoje Na tarde com a notícia Da nossa demissão Tenho certeza que deixamos o legado Que eu, Sérgio Moura e Juninho Vocês Maia Todos De compromisso Qualidade de trabalho Complementamento E de resultado Que com certeza não é resultado Estão tirando do DAC Time em primeiro lugar Classificado a três rodadas Segundo o time que mais venceu Segundo a melhor defesa Com uma projeção De título Batendo a porta Mas isso não foi suficiente Pra convencer os dirigentes Principalmente o presidente E segundo ele A pressão que exerceram sobre ele Que tinha que nos tirar Então desejo a cada um sorte Que Deus abençoe Sucesso Quero ir logo pra Santa Catarina Porque não tem sentido ficar aqui Já consegui Como o Celinho diz Que eu sou iluminado Aí sim, Celinho Deus agiu Eu já tenho Uma carona terça-feira Que meu amigo Juliano Vai pra Santa Catarina Estão tudo pra casa Na terça-feira O que mais dizer a vocês, moçada Que cumprimos uma missão aqui E não deixaram a gente concluí-la Temos muita convicção Eu, Sérgio Doro Junique Seríamos campeões aqui Mas Nós estaremos aqui Que Deus proteja Abençoe vocês E também nos abra portas O que é que aconteceu aqui Foi uma covardia Mais uma Que o futebol faz com pessoas Sérias Competentes E honestas Um abraço Eu tive a oportunidade De entrevistar o Luiz Carlos Cruz Do aeroporto Aqui em Campo Grande Cara, muito bom de papo Falou muito bem De futebol Mostrando a realidade Mas Cara, ele tá preso Só a resultado O trabalho Foi muito ruim É muito ruim Covardia Ele usou a palavra covardia Falta de autocrítica Ele xingou torcedor Ele xingou cronista Ele deixou de dar entrevista Então tem um monte de situação Que aconteceu Nessa passagem dele lá Em Dourados É pra demissão Vou falar pra vocês O que eu sempre digo Time que troca de treinador Durante estadual É um time varziano Varziano Mas quem vai conversar De futebol Com ele Quem que tem capacidade Pra conversar Sobre o esquema tático A forma de jogar O que precisa melhorar Quem No Dourados Quem que eu gerenho De futebol de Dourados Por exemplo Quem que tem Esse tete a tete Por que o time não melhora Ele tem que explicar Por que o time não melhora Por que o time é tão Mal treinado Não tem repertório Tem muito mais ponto Do que desempenho Quem Não tem Essa pessoa Que vai conversar Sobre futebol Com ele Então Fica a sensação De injustiça Porque o time não está Classificado Né Vários pontos na frente Mas não existe futebol Eu não trocaria Eu não trocaria Foi buscar um técnico No Paraná O atual vice campeão Paranaense Vem pra Mato Grosso do Sul Eu sempre digo Pra vocês Só vem pra Mato Grosso do Sul Quem não tem Outros mercados Por que o vice campeão Paranaense Não tem mercado No próprio estado do Paraná Eu não entendo isso Aí vai e busca Traz o técnico E o time não melhora Não acontece nada Absolutamente nada Vezes nada Então Não é Não é covardia O trabalho não é bom Apesar da pontuação Futebol não é só resultado Resultado é uma parte Preponderante Do futebol É importantíssima Mas como você chega No resultado Também é muito importante E o Dourados Estava chegando Nos resultados Por puro acaso Você não vê Construção Você não vê evolução Não vê nada No trabalho Que o Luiz Carlos Cruz Deixa Operário atropelou Costa Rica Né E a gente dizia Que era a chance Do Operário Vingar tudo Que vinha acontecendo De fato Foram dois jogos De supremacia Do Operário Costa Rica Se mostrou um time Totalmente frágil Né E se eu fosse maldoso Eu diria que Sem os erros a favor Como aconteceu Ano passado Costa Rica É um time Totalmente comum E para brigar Contra o rebaixamento Ano passado Durante várias dificuldades Do Costa Rica Todo lance duvidoso Foi pro Costa Rica Esse ano Não está tendo Um lance duvidoso A favor do Costa Rica E o time está aí Capengando no campeonato Tivemos um erro De molecagem Autorizado pelo presidente Que foi a confecção E comercialização De ingressos Num jogo Que não aconteceu Que foi Costa Rica Operário de Ponta Grossa O Costa Rica Tem que ser Penalizado severamente E o presidente Responder Criminalmente Por Propaganda enganosa Por ferir Código de defesa Do consumidor Por vender Comercializar Algo que ele Não vai entregar É um moleque O presidente Do Costa Rica Uma vergonha O que ele permitiu Que fosse feito Como provocação Ah vamos provocar O operário Ganhar o jogo Que é bom Não ganhou Tomou um vareio Foram dois vareis Aliás Os últimos três jogos O Costa Rica Não ganha Do operário Os dois últimos Com uma supremacia Absurda Então Coisa de Juvenil Juvenil Além disso Comentarista Da TV Costa Rica Eu não sei Eu não sei o que nós Vamos ter que fazer Porque qualquer um Pega o microfone Hoje na mão Qualquer um Despreparado Pega o microfone Hoje na mão Ofendeu o goleiro Do operário Chamando ele de animal No sentido pejorativo Cara É um absurdo É um absurdo Nós já tivemos A TV DAC Quando estava No ar Uma cantada Falando De uma bandeira Agora O comentarista Da TV Crec Ofende o goleiro Do operário E o mínimo Que ele deveria fazer Para ele não ser processado O mínimo O mínimo Era pedir desculpa Talvez dizer Que não sabia Que a câmera Estava ligada É o mínimo Mas até agora Não temos nada Cara Dá vergonha Dá vergonha De alguns Que se dizem Crônica esportiva Vergonha Mesmo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Aqui tem opinião Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião